Se você tiver gold, você tem tudo Se você chegou agora e não sabe do que se trata A gente está com uma lojinha Vender uns posters, adesivos Como eu já falei em vídeos na fanpage do podcast Vamos trazer algumas coisas Para quem não consegue importar Para quem não consegue trazer de fora Ou aqui no Brasil acha muito caro Vamos tentar fazer alguma coisa para vocês Poderem ter alguma coisa do ghost em casa Então, se você não conhece Vai ter o link aí no post deste programa Se você estiver ouvindo pelo Youtube Vai ter um link também aí Lá na descrição do vídeo É só você ir ali embaixo No mostrar mais e você vai ver já Também se você estiver ouvindo por aplicativos no celular No nosso podcast Também vai ter links aí Então não se preocupem Vocês vão achar facinho Eu precisava falar algumas coisas também Para uma galera aí que está perguntando sobre direitos autorais E tudo mais Isso aí eu vou tentar fazer em vídeo Para explicar melhor para vocês Que não é algo tão simples assim quanto parece Conversar com o ghost Então eu vou fazer um vídeo E vou trazer melhor para vocês O programa de hoje Acho que vocês já sabem o que é Vocês já devem ter visto no título deste programa Ou aí na capa do post Nós vamos falar hoje sobre o Metrópolis O filme que inspirou a capa do Melhora Então o programa vai ser um pouco mais técnico Vou falar a ficha técnica Diretor, ator, roteiro e tal Vou falar, vai ser uma breve análise assim Que eu fiz aqui em casa Vocês puderam acompanhar Que eu fiz postagens lá na fanpage Que eu estava escrevendo textos e tudo mais E eu vou fazer hoje aqui Para vocês Uma breve análise Quem sou eu, né Para falar qualquer coisa de um filme Analisar profundamente Mas eu vou tentar trazer para vocês aí O que eu achei do filme O que tem a ver ali A capa do Melhora com o filme Influência e tudo mais Mas antes aqui eu quero deixar aí Um salve aí para o meu amigo aí O Bruno Giraldi Que ele pediu um salve Nesse programa 21 Um salve para você aí, cara Muito obrigado por acompanhar E a gente também recebeu O e-mail aí do David Carvalho aí Do Rio de Janeiro Ele falou que sempre acompanha um programa Que ele está esperando Pelo programa dessa semana Aqui está E aqui está com a leitura de e-mails E ele perguntou O que significam aquelas mãos Atrás do papo Provavelmente ele deve estar perguntando Sobre aquela que tem no banner do blog Ali em cima Espero que seja isso, Davi Se não for Você manda outro e-mail aí Mas, cara Essas mãos aqui, cara Eu não vou saber falar Para você de bate-pronto Assim, mas Eu já vi muitas figuras antigas De Santos e tal Fazendo esse sinal Até os próprios Nameless Ghosts já fizeram Esse sinal em shows Tem fotos dele fazendo aquele sinal Tipo, com o dedão E os dois dedos O indicador e o dedo do meio para cima E os outros dois para baixo Provavelmente deve ser algum sinal De comprimento Ou sei lá, cara Se você sabe aí Deixa aí nos comentários O que você acha que é Ou se você realmente sabe Comenta aí E ajude-nos aí A responder o Davi Aí do Rio de Janeiro Muito obrigado pelo seu e-mail Então Vamos aí para o programa Sobre o Metrópolis Bom Eu assisti A versão dele Que foi uma versão Tipo Uma versão reeditada Porque esse filme Ele é de 1927 Então você imagina aí Já faz tempo, né? Como que deve estar o rolo Desse filme Nem sei se era rolo Naquela época, cara Mas ele teve duas versões Eu assisti uma versão Que ela foi assim Ela tentou ser o mais Fiel possível A montagem Original E eu acho que tinha Quase duas horas E tem uma outra versão Que ela tem mais Mais de duas horas Duas horas e vinte Acho É um filme bem extenso Então Se você é um cara Que não gosta muito assim De, como a gente pode dizer Filme antigo Filme mudo Prefere ação Os blockbusters Mas é difícil De assistir esse filme Eu assisti Eu achei bem interessante Eu vou falar sobre ele Aqui Hoje Ele é É um filme Do Fritz Lang Que ele nasceu na Áustria Ele morreu em 1976 E ele foi um dos maiores nomes Ele foi ali É ainda, né? Do expressionismo alemão E por que? Vocês vão ver aqui Alguns destaques Que eu fiz Por que o cara Era tão foda O roteiro é da Eu não sei se eu vou falar Os nomes certos, galera Porque os nomes dessa turma É muito complicado Mas eu vou tentar Falar o mais próximo possível O roteiro da Tia Von Harboe Não sei se é assim que se fala Mas se eu não me engano Acho que era a mulher dele Parece O sonho foi que eu li Posso estar falando merda aqui Mas acho que não Produção da Ufa E distribuição Da Parufa Metz Parufa Metz Os nomes Direção de arte Otto Hunt Eric Katerhut E Carl Volbrecht Os nomes Sensacionais Fotografia Carl Freund Freund Não Freund É difícil esse nome E Gunther Hittow A música É um destaque É uma trilha sonora Muito boa Eu vou ver Provavelmente você vai estar Escutando a edição final Já se eu conseguir achar A trilha sonora Do filme Eu vou tentar colocar Na trilha sonora Desse programa Que isso é uma chave Vamos de gosto mesmo Mais uma vez A música é do Gottfried Rupert E os cenários Que são outro destaque É do Walter Schutze Mittendorf Os cenários Para a época Foram maquetes Acho Que foram feitas E cara Vamos conversar aqui Sobre o filme A divulgação dele Ocorreu Em uma revista Naquela época Não tinha teaser Trailer Teaser Trailer E pôster Em facebook Então eles tinham Que fazer A divulgação Em uma revista Ou jornal Que seja E aconteceu Na revista Ilustriertes Blatt E foi publicado Um livro Cara Por Auguste Michel Verlag Teve um livro Também sobre o filme Bom Já de cara Assim que começa o filme Eu vou falar mais ou menos Assim Conforme eu fui assistindo O filme Eu fui escrevendo Destaques Ou curiosidades Coisas que eu achei Bacana Já quando começa Já começa com Um monte de engrenagem E que lembra Muito a revolução Industrial Está muito presente Na capa do melhor Se você pegar Você vai ver Aqueles prédios E tal Você vai ver bem A revolução industrial Ali Como eu li em algum lugar Eu não lembro Onde foi Pelo jeito Gosto assim O primeiro CD Representa A era medieval O segundo A renascença E agora Esse tudo indica A revolução industrial E Mostra como A industrialização Dos processos Tornou as pessoas Escravas Ao longo do filme Vocês vão ver Como realmente As pessoas parecem Estarem escravos Das máquinas E do De todo o trabalho Uma coisa que eu achei Genial pra época Parece simples hoje Mas se você pensar Em 1920 e pouco Ele vai Falar sobre a cidade Subterrânea Que tem E tal Vai ter spoiler Galera Não tem como Não dar spoiler De um filme De 70 anos Um filme antigo Mas se você não assistiu E você não quer Tomar spoiler Sei lá Vai lá e assiste Eu achei muito bacana Uma coisa que eu achei Muito genial Quando ele vai descrever A cidade Tipo a turma Pega o elevador E desce O título Desce junto Quem estudou um pouco Em 1927 Você vê como Era a visão da turma Sobre o futuro Que seria o futuro O longínquo futuro Dos anos 2000 E mostra o medo Que a burguesia tinha De todo aquele trabalho Pesado Industrializado Que está refletido Na figura Do Moloch Ela é uma Uma máquina Assim Que Quando um dos caras Do filme Um personagem principal Que ele é rico Ele desce na cidade Dos trabalhadores Ele vê uma máquina Gigante Assim Se eu não me engano Ela entra em Descontrole Eles apertam um botão Que não tinha que apertar E tal E aí começa Muita fumaça E tal E você vê o cara Cagando de medo E vendo um monstrão Ali naquela máquina Vem monstro Vem monstro Pode vir comigo monstro O Moloch Só pra Dar um destaque aqui É um antigo Deucemita Que ele era Honrado Com sacrifícios humanos Então O cara vê a máquina Ali abrindo a boca Entrando Um monte de gente Dentro E se você olhar Na capa do Melhora Você vai ver Que forma Uma caveira E tal Um bicho assim Pode ser que tenha Uma certa influência Daquela parte lá Ou não Se tiver a gente Não sabe Ele também mostra O contraste Entre a classe Trabalhadora E a burguesia Que comanda a indústria No filme Os ricos E tal Os donos da indústria Eles ficam em prédios Luxuosos E tal Cheio de luz E carros voadores E os trabalhadores Mesmo que é que Mantém tudo aquilo Funcionando Vive lá no porão Lá no porão Não né Na cidade subterrânea Só com gente Pobre Cheia de máquina O tom sombrinho Do filme Se dá pelo fato Do inventor Do filme O personagem Não o inventor O cara que inventou Tem um inventor No filme E ele tenta Recriar Ou trazer dos mortos Por dizer Uma mulher Que ele amava E que também Era o que o outro Personagem do filme Amava E tal Eles tinham ali Uma briguinha E ele tenta Trazer ela de volta A vida Num corpo Mecânico Que bizarro Naquela Pra você olhar Aquilo E é assustador Com aquele olhar Fixo O nome da mulher Era Hel Não sei se tem a ver Com Hel De inferno Mas o nome da mulher Era Hel E tipo assim Ele leva ela Numa câmara Onde que tá o robô Que tem um pentagrama Invertido O pentagrama Ele aparece muito Na casa do inventor Que você vê Como que naquela época O povo Enxergava A ciência A tecnologia Sabe Com coisas Malignas Também tem Catacumbas Tipo Tem um altar Cara Assim Lá no Lá onde que os Trabalhadores moram Que eles vão ouvir A líder Lá dos trabalhadores É tipo um Lula Sabe Líder dos trabalhadores Querendo fazer Protesta Ela tá lá Na cidade subterrânea E tem um altar Cara Cheio de cruzes E tal Um bagulho Bem bizarro Velas Então tem um ar Muito sombrio Nessas partes Assim No filme Tem uma catedral Com umas linhas E formas Bem semelhantes Usadas pelo Ghost Assim cara Você vê aquela Aquela catedral Você lembra muito Do Das coisas do Infestos Human Das artes Do CD E tal Também lembra muito A do melhor A quem conseguiu ver Já a arte Que já vinha atrás Do CD Alguma parte de dentro Você vai ver Que tá muito ligado Cara Com essa época O filme Ele também mostra Como eu falei A visão daquela época Que o povo tinha Que a ciência E tecnologia Andava de mãos dadas Com coisas Malignas Com satanismo E ocultismo Você vê É muito símbolo Muita coisa Que tá muito ligada Você vê Pela casa do cientista Mesmo que tem no filme Como que é As coisas que ele tem Como eu disse Na porta da casa dele Ele tem um pentagrama E muita gente Diz que os discípulos De Pitágoras Colocavam pentagramas Na porta de suas casas Para um reconhecimento Mútuo Então tipo assim Se tem um pentagrama Esse aqui é brother Eles não precisavam Se falar O pentagrama já dizia Quem morava ali Quem tava ali Naquela casa Um destaque Assim que Uma coisa que eu achei Incrível No filme Esse filme é muito Ele foi premiadíssimo Até hoje Ele é um filme Muito conceituado E falado Usado como exemplo E tal Foi os efeitos E os jogos de câmera Usado Pra aquela época Tipo tem uma hora Que tem uma câmera Em primeira pessoa Cara Em 1927 Hoje pra gente Câmera de primeira pessoa É o que você faz Com o GoPro Você põe uma GoPro Na cabeça Ou no peito E grava o que você quiser Agora você imagina Naquela época O trabalho Que deu pros caras Fazer aquilo Com aquelas As câmeras deviam ser Grandes e tal E cara É sensacional E como eu falei No começo também A trilha sonora Ela é muito boa Ela Como o filme é mudo Não tem os diálogos E tal É mudo Nessa parte Porque tem o som Não é totalmente Sem som nenhum A trilha sonora Ela dá o tom Do filme inteiro Quando é Uma parte mais Assustadora Mais sombria Assim A trilha segue O tom Que tá tendo o filme Quando é uma parte Mais de ação Tem sim Tem ação No filme Queira você acreditar Claro ou não A trilha segue Também E cara É sensacional Outra coisa que tem Que pra aquela época Em 1927 Era impensável De acontecer É a máquina De videoconferência Cara Que tem no filme Que o dono Da indústria Lá Que comanda os trabalhadores E tal Ele Ele se comunica Lá com Provavelmente o cara Que seria o gerente Ou o chefe De tudo aquilo Pra uma máquina De De conferência Cara Eu achei Sensacional Eu tava lendo muito Sobre esse filme Também na internet E muita gente Diz que Ele é usado Como Um filme Pra passar mensagens Luminatis E essas coisas Para artistas E tudo mais Ele tem uma frase Ali que fica bem frisada E que é O que dá o tom Pro filme Que é O medidor entre o cérebro E as mãos É o coração Porque A gente tinha Ali O cérebro Que é O cara Rico Que comanda Tudo aquilo E as mãos Que eram funcionários Mas não tinha Uma ligação Não tinha Como eu posso dizer Uma liga Que juntavam os dois Então Isso se deu Ao filho Do personagem Principal E tal Que ele ama A menina Ele junta Todo mundo No final do filme Mas Muitas teorias Dizem que Isso aí não é Algo que quer juntar Os pobres E os ricos Os trabalhadores E os burgueses Não É uma mensagem Passa uma mensagem Que para manter As mãos No caso Que seriam os trabalhadores Em pleno Funcionamento E sem perceber Que eles Estavam ali Trabalhando E sendo escravizados Precisa de um coração Precisa de algo Para Como eu posso dizer Para manter eles Ocupados E trabalhando E gostem De fazer aquilo E é o que a mídia Faz O que os artistas Fazem Muitos artistas Muitos artistas Usam Fazem referência Direto a esse filme Parecem capa de disco Como a robô Do filme Ou usam Sinais E usam coisas Referentes ao filme Que muita gente Fica criando teorias E tal Da conspiração Que foi uma mensagem Que até hoje É uma mensagem Para a burguesia Manter Os trabalhadores Ocupados Com algo Para que eles Não parem Ou que eles Não pensem Em revolução Então é um filme Que até hoje Ele dá o que falar Agora O Ghost Veio com essa Não que o Ghost Esteja tentando Manipular alguém É que o Ghost A gente sabe Como que eles são Eles colocam Muitas referências De filme E tal Sensacional O trabalho que o Ghost Faz em relação A isso Bom Eu acho que era isso Que eu tinha para falar Uma breve análise Que eu fiz aqui Do filme Se você não assistiu Assista Eu vou deixar aí Na descrição Por onde você estiver Ouvindo Vai ter link Para você ver O filme O qual que eu vi Eu vi no Youtube Eu vou deixar Para vocês aí Links Para falar do Ghost Tem muita coisa Que aconteceu Esses tempos Que eu fiquei Se fazer o programa Vazou a Pina Contra o The Pit Que aliás Eu vou terminar O programa com ela Para quem quiser ouvir Vou deixar ela tocando Teve agora também Umas imagens Que a banda Colocou Que provavelmente Eu acho que vai ser Um videoclipe Da faixa He is Que vai ter aí No 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 melhor E Muita coisa Cara Saiam imagens novas Fotos oficiais Que vão sair em revistas O Ghost Está em capas De revistas Tudo isso aí Você vai poder achar Lá no No podcast To have a Ghost No blog Ou na fanpage Curta aí Participa Do programa Através do e-mail Manda lá Artes Críticas Sugestões Perguntas aí Para Ghostbcpodcast Arroba gmail.com Vai lá no facebook Procura por If you have ghost podcast Ou até no No youtube também Se você jogar lá Ghostbcpodcast Vai ter os vídeos Tem até umas coisas a mais lá Para vocês curtirem É isso Eu espero Voltar semana que vem Que não tenha mais nenhum percalço aí E voltar Agradecer a todo mundo Que ficou perguntando Quando que ia rolar os programas E tal Muito obrigado mesmo Pela preocupação aí Por acompanhar o programa E a gente Se fala aí mais uma vez Semana que vem Se tudo é certo Fiquem com From the Pinnacle to the Pitch Finalmente a versão bonita De estúdio Que a gente quer curtir Que a gente vai Ouvir aí E Até Mais Ouvir aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL